Olá, meus anjinhos! Vamos para a matéria de natureza. Na matéria de natureza vocês vão responder a página do livro de vocês. Vocês vão responder a página 46, 48 e 57. Na página 46, a Bela e a Fera ficaram amigos e foram passear no jardim. Ao chegar no jardim, eles observaram a sombra do corpo deles e a Fera observou muito a sombra do corpo. O que vocês vão fazer? Vocês vão ligar os objetos para cada sombra, certo? E na página 48, você vai observar os objetos, como são consumidos na fazenda e como eles chegam no castelo. Aí vocês vão numerar. E na página 57, vão pintar cada bolinha e a cor com sua cor. E vão observar qual é a flor que a Bela mais gosta. Tá certo? Tchau! Fica feliz na atividade!